Oi família, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje meus amores, vamos preparar mais um bolo delicioso, fácil de fazer. Olha isso, que delícia! Mais um bolo gelado, maravilhoso e bem alagado pra você aproveitar. Hoje tem esse bolo de leite ninho, gente. Bolo gelado ou alagado de leite ninho. Uma delícia e fácil de fazer. Vem ver! Vamos começar a nossa receita, mas antes eu vou aqui mostrar pra vocês quais os ingredientes, tá bom? Olha só, aqui eu tenho meia xícara de óleo, uma xícara de 240 ml de leite, 3 ovos. Aqui parece 3 ovos, é 3 ovos na verdade, tá? Mas parece ser 4, tá? Porque eu abri o ovo e tinha 2 gemas dentro. Já aconteceu isso com vocês? Eu quero saber, comente aí, tá bom? Mas é 3 ovos, tá bom? Aqui eu tenho meia xícara de leite ninho, leite em pó, mas aqui é ninho, mas se vocês quiserem, pode usar a marca que preferir. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, uma xícara de chá, tá bom? Fermento, uma medida e duas xícaras de farinha de trigo. Então vamos começar a nossa receita. Aqui na tigela, já vou acrescentando os ovos e o açúcar, tá? Vamos dar uma misturadinha até o açúcar envolver bem nos ovos. Vamos bater por um minutinho. Prontinho! Já bati, já misturei bem o açúcar com o ovo. Agora vou acrescentar aqui, meia xícara de óleo. Já vou acrescentar também, a meia xícara de leite em pó. Vamos misturar. Aqui é bem simples, meus amores, é somente misturar, tá bom? É rapidinho essa massa de bolo. Prontinho! Agora já vou acrescentar o leite, tá? Misturando. E também já vou acrescentar a nossa farinha de trigo. Aos pouquinhos eu vou misturando. Prontinho! Já misturei toda a farinha. Agora vou acrescentar o fermento. Vamos misturar. De baixo pra cima. Prontinho! Olha só, a nossa massa já está pronta. Agora vou transferir para a forma untada, tá? Vou transferir aqui já pra nossa forma. Lembrando que o forno já tem que estar ligado, pré-aquecendo, tá bom, meus amores? Em 180 graus. Vamos dar uma batidinha assim na nossa massa. Prontinho! Agora vamos levar ao forno, pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos 25 minutos, tá bom, meus amores? Essa massa assa rapidinho. Enquanto a nossa massa assa, vamos preparar a calda do nosso bolo. Vamos começar a nossa calda, meus amores. Aqui na panela, ainda com o fogo desligado, tá? Vou acrescentar uma xícara e meia de leite integral. Três colheres de sopa de açúcar. Vou acrescentar também três colheres de sopa de leite em pó. Aqui pode ser a marca que vocês quiserem, tá? Vou ligar o fogo. E vamos misturar essa caldinha até todos os ingredientes derreter, tá? Não precisa ferver, tá, meus amores? É somente pra dar uma aquecida pra todos os ingredientes dissolver bem no leite, tá? Quando ele estiver bem quentinho e tudo dissolvido, já podemos desligar o fogo. Prontinho! Nossa caldinha já está pronta. Já desliguei o fogo. Olha só! Ela é assim mesmo, tá? Ela é bem líquida. Ela não engrossa. Tá bom, meus amores? Agora, vamos esperar o nosso bolo ficar pronto pra gente poder usar essa caldinha. Nosso bolo já esfriou, meus amores. Olha só que bolo mais delicioso. Fofinho. Olha só! Ele ficou, na verdade, 30 minutos lá no forno, tá bom? Então, agora vamos molhar o nosso bolo com aquela caldinha que nós já fizemos. E ela já esfriou também. Mas se quiser colocar ela ainda morna, não tem problema. O nosso bolo aqui, ele ainda não esfriou completamente. Ele ainda está morno, tá? Mas não tem problema. Então, vamos acrescentar nossa caldinha. Aqui, antes de acrescentar a caldinha, antes que eu esqueça, vamos dar uns furinhos, tá? Olha só, eu já cortei ele, os quadradinhos, pra facilitar. E vamos furando ele assim com o garfo, pra poder a calda entrar todinha no nosso bolo, pra ele ficar bem úmido. Prontinho. Prontinho. E vamos acrescentar nossa calda. Acrescentando aos poucos até o bolo absorver toda a caldinha. Porque a intenção aqui é dele ficar bem molhadinho, tá? Olha só, já vai absorvendo, tá vendo? Esse bolo fica uma delícia, meus amores. Depois de geladinho. Uma sobremesa perfeita. Prontinho. Percebeu como ele já absorveu bem a calda? Tá vendo? E agora, enquanto ele termina de esfriar, vamos preparar a nossa cobertura. Agora vamos utilizar a batedeira, tá, meus amores? Olha só, aqui eu vou acrescentar 200 ml de creme de leite para chantilly, tá? Bem gelado. Pra poder bater ele em chantilly, tem que estar bem gelado. Agora, vou acrescentar meia xícara de leite condensado. E já vou acrescentar também 3 colheres de sopa de leite em pó. Dar uma misturadinha aqui, somente pra envolver o ingrediente. Pra gente poder bater. Prontinho. Agora vamos bater. O nosso chantininho já está pronto. A nossa cobertura do nosso bolo já está pronto. Chegou a hora da gente colocar a nossa cobertura. Olha só que cobertura deliciosa, meus amores. Olha só. Chantininho. E agora vamos colocar aqui em cima do nosso bolo. Espalhando bem. Prontinho. Nosso chantininho já está todo no nosso bolo. E agora pra finalizar, vou acrescentar leite em pó, tá, meus amores? Olha só. Vamos espalhar leite em pó, pro nosso bolo ficar bem bonitão e mais gostoso ainda. Mas aqui é opcional. Se vocês quiserem acrescentar coco ralado, também pode, tá? Ou o que vocês preferirem. Prontinho, meus amores. Nosso bolo já está pronto. Agora vou levar ele na geladeira. Ele vai ficar lá no mínimo umas duas horas, pra poder ficar bem geladinho. Porque a intenção aqui é o bolo gelado, tá? Bolo gelado de leite ninho. Então, vou levar à geladeira. Quando ele estiver bem geladinho, eu volto aqui pra tirar aquela fatia. Pra vocês verem como o nosso bolo ficou delicioso. Tá bom, meus amores? Então é isso, amigas. Espero muito que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa aquela curtida. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, tá bom? Vou ficando por aqui com esse bolo maravilhoso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!